Todos os conselhos deste país, um tribunal de competência genérica. Que as localidades deste país, vilas ou cidades, que têm dignidades para ser cedos de conselho, têm que ter um tribunal. Não é necessário ter um juiz e um procurador primeiro, é necessário ter um tribunal. É necessário que os julgamentos se façam lá, que as diligências judiciais se façam lá. Quero dizer que o primeiro tribunal, o primeiro conselho onde isso irá acontecer, e digo com muito gosto, porque estive lá, que senti muito fisical, é o conselho de Ribeira de Pena, em cuja sede e em colaboração com as câmaras municipais e com a Câmara Municipal de Ribeira de Pena, será criado um tribunal naquele conselho. É absolutamente imperioso. O Estado não pode abandonar o interior. O Estado não pode abandonar as populações do interior.